Olá pessoal mostrando para você Hora de lazer Do Zanu Hora da água Todos eles bebem água ao mesmo tempo Interessante, né? Ou hora do banho também Lá voou Horas todas ali pro pé de abuticaba Olha o canto da... Aqui nós chamamos Rolinha Fogo Pagô Agora o pessoal não tem nada mais maravilhoso Mesmo você que mora aí Cidade grande, departamento, essas coisas Trancado Você ir pro interior, ó Aquilo que você tá ouvindo O canto bem rápido ali Aquilo é umas maritacas Mas tia, nós chamamos de tiriva Tirivinha, ó Tá no pé de manga Ó, esse é a tiriva Esse ali é o anu Tá tomando banho Ó E do lado você tá ouvindo O som de uma galinha Chamando seus pintinhos pra ir pra frente Pessoal, é som É som de tudo Quanto é coisa Você ouve aqui, ó No interior Tá tomando banho Eu já handlingé Ó Assim Exço 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 Muito Exço Exço Exço